Agora, aquilo que foi destaque pelo Brasil e o mundo, saindo aqui da nossa região, vamos para o Brasil e o mundo. Fatos tristes também foram registrados em todo o mundo, como terremoto, muitas mortes. Tivemos também novidades na área da política. Veja só. A Luísa Mercadante tomou posse hoje como presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A cerimônia contou com a presença do presidente Lula. No discurso de posse, Mercadante disse que o banco vai se empenhar na digitalização das empresas, vai apoiar micros e pequenas empresas, atuará na preservação do meio ambiente e a desigualdade de gênero e de raça do país fará parte da estratégia de negócios do banco público. Mais de 2.300 pessoas morreram no terremoto devastador que ocorreu na madrugada de hoje entre a Turquia e a Síria. No início da tarde, um novo abalucismo de grande magnitude sacudiu a região. Mais de mil prédios desabaram totalmente, o que deve gerar um número ainda maior de mortes. 9 mil profissionais trabalham nos resgates. Europa, Estados Unidos e outros países estão enviando socorristas. O secretário-geral da ONU, António Guterres, aletou hoje na Assembleia Geral da Organização que o mundo se dirige com os olhos bem abertos para uma guerra mais ampla ante os crescentes riscos de escalada na Ucrânia. O secretário-geral denunciou a ausência de visão estratégica e o viés de curto prazo dos líderes políticos e econômicos, o que não é apenas profundamente responsável, mas também imoral, afirmou o secretário. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto